Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Terçou e resolvi compartilhar o meu dia com vocês. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar. Então, se vocês estão curiosos para saber tudinho o que eu irei fazer, é só continuarem assistindo. Agora são exatamente 7h43 da manhã. Eu já estou acordada, gente, desde 6h e pouquinho, mas aí eu levantei da cama, eram umas 7h. Eu levantei, tomei um banho, aí depois vim aqui para o computador, porque ontem era para eu ter liberado o vídeo para vocês, ontem segunda-feira. Terminei de editar, eram umas 5h20, mais ou menos. Dava tempo do computador exportar, subir o vídeo para o YouTube, fazer capa, programar. Até 6h30, no máximo 6h40, o vídeo seria liberado. Mas, gente, o computador travou 3 vezes enquanto exportava. E aí eu já estava exausta psicologicamente, porque de manhã eu recebi uma notícia não muito legal. Aí, à tarde, eu comecei a lembrar de uma coisa que eu descobri no domingo, quando eu estava na minha mãe, que não era também muito legal. Tipo, nada de feliz. Era tudo notícias tristes, sabe? Aí, eu não conseguia exportar o vídeo para liberar. E é o meu trabalho. Se eu não posto vídeo, eu não ganho. E só sei que chegou num ponto que eu estava começando a sentir dor de cabeça por esse nervosismo, essa tristeza, essa ansiedade. Aí, eu falei assim, não, chega. Desliguei o computador. Eu falei assim, amanhã eu tento novamente. Amanhã será um novo dia. E aí, eu fui para a igreja ontem. Teve aula, né, no curso, que é toda segunda-feira à noite. Eu cheguei lá exausta, cansada, triste. Eu saí da aula, gente, revigorada. A aula foi maravilhosa, maravilhosa. Sim, foi perfeita. Realmente, saí de lá como se fosse outra pessoa. Aquele peso que eu estava sentindo nas costas, aquela tristeza evaporou. Gente, foi, sério, incrível. Deus é bom o tempo todo. E quando você tem certeza disso, quando você expressa essa certeza que tem dentro de você, a atmosfera muda, sabe? Hoje de manhã, né, acordei e tal. Aí, liguei o computador, coloquei vídeo para exportar. Falei assim, vou esperar mais um pouquinho para ver se pelo menos passa dos 17%, né? Porque se travar de novo, eu coloco para exportar de novo antes de sair. Mas agora já está com 58% e está dando certo. Só que eu tenho coisas para fazer na rua, tá? Inclusive, eu estou aqui, ó, prontíssima com o meu look fitness. Porque hoje eu vou sair para correr e para caminhar. Voltou a época do calor aqui no Rio. São 7h51 da manhã e já está fazendo um solzão calorão. Então... Vou aproveitar que eu estou aqui na praça e comprar pão, gente, que o nosso está acabando. E foi nesse lugar aqui, ó, que eu comprei os pães naquela vez. Foram 3 por 10 reais, ó, e ainda está na promoção. Então, vou aproveitar. Eu posso pegar ou 3 pacotes de pão de forma ou 3 de bisnaguinha. Aí sai por 10. E aqui estão os pães. Ó, se você comprar um só, sai por 3,50. Aí, se eu levar 3, sai por 10. E não tem só esse, não, ó. Tem da Plus Vita também. Tá 6 reais. Tem esses biscoitinhos aqui. Na última vez que eu vim aqui, eu comprei esse pão de mel aqui, ó. Com chocolate. É bem gostoso, mas eu prefiro o original. E aí, quando eu olho pra cima, gente, olha aqui o original. Ele é muito gostoso, muito gostoso. E aí, esse pacote com 500 está saindo por 8 reais. Eu não vou levar hoje porque estamos apertados. Mas, quem sabe, na próxima vez que eu vier aqui, talvez eu me arrisque em levar. Mas, ó, tem vários outros pães aqui, ó, também de forma. Tem bisnaguinha aqui embaixo. Tá saindo por 3,50 também. Que eu acho que esse, se você levar 3, sai por 10 reais. Cheguei, gente. Já deve ter uns 10 minutos. Vocês acreditam que eu estava... Eu estava saindo da loja, né? Onde eu comprei os pães. E começou a me dar uma dor de barriga. Eu falei assim, não é possível. Logo hoje. Aí, eu fui devagarzinho até a loteria. Depositei o dinheiro do meu noivo. Aí, eu vim devagarzinho até em casa. Consegui chegar. Aí, fui lá no banheiro agora. Eu vou aproveitar e dar uma saidinha. Eu preciso comprar água. Que a nossa está bem no finalzinho. Já está no último galão. Ai, meu Deus. Abri o negócio errado. Está no último galão. Aí, eu já vou aproveitar para poder comprar logo. Já que o carro do meu pai está aqui. E aí, eu vou aproveitar para o meu tempo. E aí, eu vou aproveitar para o meu tempo. E aí, eu vou aproveitar para o meu tempo. Consegui, gente. Estou acabada. Subi com dois galões. E aí, quando eu estava subindo o segundo. O primo do meu noivo ficou embora aqui em cima. O mais velho. Ele desceu para me ajudar. Aí, pegou o terceiro. Então, os três galões estão aqui. Inclusive, eu vou pegar um e higienizar. E já vou colocar aqui em cima. Já para uso. E... Ah, deixa eu mostrar para vocês. Aqui estão, ó. Os três pacotes de pão. Que eu comprei lá naquela loja. E os três pacotes saíram por... Dez reais. E... Eu comentei com vocês no último vlog. Eu estava afim de comer caldo verde. Só que eu ainda não tinha decidido. Se eu faria caldo verde de batata normal. Ou se eu faria de aipim. Estou com vontade de comer de aipim. Aí, o que eu fiz? É... Depois que eu cheguei, né? Que eu fui comprar as águas. Eu já aproveitei. Fui lá no mercadinho. E comprei... Esse pacote aqui, ó. De aipim descascado. Gente, facilita a vida. Porque é muito chato descascar aipim, né? Venhamos e convenhamos. Aí, nesse pacote... Ó. Aqui. Vem... Um quilo. Cento e sessenta e seis. O quilo estava saindo sete e quarenta e nove. E aí, nesse pacote custou oito e setenta e três. Já são onze e cinquenta e seis. Gente, vocês acreditam? Eu terminei de fazer o meu bolinho. E aí, eu fui lá pro computador. Porque antes de eu sair pra fazer minha caminhada e tal. Eu coloquei o vídeo pra subir pro YouTube, né? Então, eu precisava fazer a capa, terminar de programar e tal. Pra eu poder já me livrar disso. Dessa tarefa. Então, eu fui pro computador e fui fazer isso enquanto comi o meu bolinho. Só que eu demorei muito mais do que eu esperava demorar. E eu só consegui sair do computador agora. Mas, o que que eu fiz? Eu... Há uns quinze minutinhos atrás, eu vim aqui pra cozinha. E coloquei água na panela de pressão elétrica. Pra ela já começar a esquentar. Ela já tá fervendo, ó. Vocês conseguem ver as bolinhas saindo no fundo? Acabou que eu decidi colocar todo o aipim, gente. Porque eu comentei com vocês que o primo do meu noivo me ajudou a subir com os garrafões de água, né? Então, eu vou dar uma combuquinha de aipim pra ele, em agradecimento. E também tem dois potes da minha cunhada, que trabalha aqui no mercadinho. Que estão aqui em casa. Que eu não devolvo nunca. Porque assim, gente. Eu não gosto de devolver pote vazio, né? Então, eu vou colocar um pouquinho de... Do caldo, né? Dentro do pote. E aí, eu devolvo o pote pra ela. Junto com o caldo. Então, eu decidi fazer tudo ao longo de uma vez. Até porque tem que durar pro almoço e pra janta. Aí, eu coloquei um pouco de sal também. Pra já cozinhar com sal. E aí, eu vou programar pra ficar na pressão durante uns 35 minutos. Opa! Opa! Pronto. Aí, depois que terminar esse tempo, eu vejo se vai ser necessário colocar mais ou não. Terminei de tomar meu banho. Ai, nossa. Tô me sentindo agora renovada. Eu nem mostrei pra vocês. Mas, ó. Já arrumei a cama. Gente, vocês lembram do pé de morango? Que eu comprei na última viagem que nós fizemos pra Friburgo? Vocês acreditariam se eu dissesse que o morango... Que o pé morreu e nasceu de novo? Eu vou mostrar pra vocês. Nossa, ele tá ficando tão lindinho. Mas eu fiquei tão desanimada quando aconteceu, né? De ele morrer. E é desse jeito que está o nosso pé de morango. Todo esse verdinho aqui, gente, é o que renasceu. Vocês lembram como que estava o pé quando eu comprei? Quando chegou aqui em casa? Eu vou deixar uma foto aqui do lado de como ele tava quando chegou. Tava lindo, gente. Tava enorme, cheio aqui. Tinha um monte de morango pequenininho nascendo. Mas eu realmente não sei o que aconteceu. Tem dúvidas, sabe? E aí começou a morrer um atrás do outro, um atrás do outro. Pra vocês terem ideia, ó... Isso daqui, ó... Eram moranguinhos pequenininhos que estavam nascendo. E eles nem chegaram a crescer. Olha isso, gente. E morreu tudo. Secou tudo. E aí, de umas duas semanas pra cá, começou a renascer. Olha. Tem um monte aqui, ó. Pequenininho. Esse daqui, ele se desenvolveu muito de ontem pra hoje. Mas assim... Eu tô muito feliz que ele tá renascendo. Mas eu realmente não faço ideia do que aconteceu. Olha isso. Tá lindinho, né? Aí eu vou mostrar pra vocês as outras plantinhas, olha. O pé de salsinha também. Não sei o que aconteceu. Porque começou... Gente, olha isso. Começou a ficar roxa. Agora vocês me explicam o que que significa roxo. Porque não faz sentido. Ele é verde, olha. E aí começou a ficar roxa. Aí depois que terminou de ficar roxa, começou a ficar assim, ó. Na verdade, eu fiz a misturinha na semana passada que eu comentei com vocês que eu coloquei no pé de morango. Aí eu coloquei um pouquinho nesse pé. Aí parou de nascer roxo. E tá nascendo verdinho novamente. Só que antes de eu colocar a misturinha, já tava ficando assim, ó. Como se ele estivesse queimando nas pontinhas. Aí eu nem coloco pra tomar sol todos os dias. Eu acho até que eu vou colocar mais terra aqui, ó. Pra dar mais firmeza. Já o pé de cebolinha continua crescendo como se nada estivesse acontecendo com as outras plantinhas, gente. Olha, esse daqui, ó. Cresceu. E eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Mas olha, bem aqui no cantinho, vocês estão vendo? No meiozinho. Tá nascendo um outro. 35 minutos depois, nosso aimpim já está pronto. Eu peguei aqui com um garfinho. Tem alguns pedaços que estão bem molinhos e tem outros que estão um pouquinho mais consistentes. Mas não tem problema, porque como vai bater tudo no liquidificador, nessa textura que está, o liquidificador consegue bater tranquilamente, tá? Também já aproveitei pra poder picar a linguiça. Aqui tem uma linguiça inteira e uma na metade. Cortei em quatro pra ficar desse tamaninho. E já peguei aqui também essa panela, que é a maior que nós temos, e eu vou usá-la pra poder fazer a mistura. Mudanças de plano, gente. Meu noivo acabou de me ligar pedindo pra eu poder encontrar com ele lá perto da casa do pai dele. Eu não sei se o serviço hoje terminou mais cedo. Enfim, não sei. Então, eu vou deixar pra terminar de fazer o caldo daqui a pouquinho. Deixa eu ir buscar ele primeiro. Chegamos em casa. Agora são... 1h55. Vou terminar de fazer agora o caldo verde. 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 E o caldo verde já está pronto Olha isso, gente Nossa, eu já experimentei E realmente ficou uma delícia E separei também esses pedaços aqui de aipim já cozidos Porque tinha muito tempo que eu não comprava aipim E me deu vontade de comer aipim frito E o caldo verde, né? Aí eu deixei essas partes aqui separadas pra fritar Vou falar um negócio pra vocês, hein? Gente, tá fazendo um calor aqui no Rio Que a minha vontade Era ficar o restante do dia Na cama com o ar-condicionado ligado Assistindo qualquer coisa na TV Só pra eu poder ficar assim, ó Deitada Assim, ó Aí só que eu tive que levantar, né? Porque tem coisas pra fazer Agora são exatamente 4h23 da tarde Meu noivo subiu porque precisa passar um fio lá na casa da tia dele Que mora aqui em cima, né? Não é alguma coisa que aconteceu na lâmpada do quarto Aí precisa passar um fio Aí ele foi lá em cima pra poder fazer isso Só que antes ele desceu no mercadinho pra comprar doce Gente, pro noivador um doce E eu vou junto, né? Ele foi e comprou uma jujuba Gente, eu sou apaixonada por jujuba Só que tem que ser essa daqui, ó De iogurte Nossa, me dá uma caixa desse daqui Ai, você me ganha pro resto da vida, entendeu? Mas enfim Voltando às tarefas Eu preciso cuidar desta louça aqui, ó Que ficou do almoço Tirando essa boleira Que essa boleira aqui É de um bolo que eu fiz No sábado, se eu não me engano E aí o bolo acabou no domingo Só que como a boleira fica em cima da mesa Eu nem me ligo quando o bolo acaba, né? Eu não me engano Estou de volta aqui no computador Agora eu vou dar uma trabalhada Eu primeiro vou dar uma organizada no Notion E depois eu já vou começar a editar o vídeo Que eu vou liberar amanhã Que amanhã, no caso, é o dia certo de liberar vídeo Que é quarta-feira, entendeu? Fiquei no computador por um tempão Eu acho que eu saí de lá Era umas 6 e... 50, por aí Eu terminei de fazer as tabelas que eu precisava Pra anotar os meus gastos Peraí, gente Peraí, peraí, peraí Voltei Eu não tava conseguindo pegar a pazinha Enfim Fiquei no computador até umas 6 e 40 6 e 50 mais ou menos Aí eu peguei a bíblia Vim aqui pro nosso quarto Deitei na cama Orei Aí tive o meu momentinho com Deus E li a bíblia Eu gosto de fazer isso todos os dias Pra mim, o melhor momento É no período da manhã Só que hoje Amanhã foi muito corrida E... Se não dá pra fazer amanhã Não tem problema Eu faço no período da tarde Faço a noite antes de dormir Mas eu preciso desse momento, sabe? Porque renova as minhas energias Agora eu peguei essa pazinha Porque eu vou colocar mais terra No pé de salsinha Pra ver se dá uma revigorada Não tem problema Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu coloquei um pouquinho de água no caldo, né, porque como é de mandioca, né, de aipim, ele dá uma engrossada conforme vai esfriando. Aí eu coloquei um pouquinho de água, esquentei no fogo e coloquei o arroz. Porque, não sei, gente, mas quando eu como caldo, soube essas coisas, precisa ter o arroz. Porque se eu não colocar o arroz, não me enche. 11h43 da noite, eu só levantei da cama, gente, porque eu precisava desligar o computador. O vídeo terminou de exportar, graças a Deus, tá tudo certo com o vídeo. Aí amanhã eu pretendo acordar bem cedinho pra colocar ele pra subir pro YouTube, fazer a capa e deixar ele programadinho pra sair no horário certo. Mas só de saber que ele está editado, está exportado, já me deixa tão tranquila, tipo, tão tranquila, que eu acho que eu vou capotar hoje. Eu vim finalizar o vídeo com vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o meu dia. Se vocês tiverem gostado, deixem o joinha aí no vídeo, se inscrevam no canal, deixem aqui nos comentários ideias pros próximos vídeos, o que vocês acharam do vídeo de hoje. Se vocês querem que eu continue compartilhando o meu dia com vocês, ou comentem aqui embaixo qualquer coisa que eu vou amar, fico papiando com vocês. Eu vou finalizar o vídeo hoje por aqui, eu conto vocês no próximo, beijinhos, tchau! Tchau, tchau!